Oi família eu nunca pensei em usar biscoito assim essa delícia aqui eu fiz sem forno sem fogão e com 10 minutinhos gente dá para acreditar mexeu e tá pronto você vai adorar no liquidificador eu coloquei biscoito de chocolate 300 gramas esse daqui é aquele biscoito tipo maisena mas você pode usar o que você mais gostar bati ele muito bem até ficar essa farofa bem fininha se ficar algum pedacinho maior você tira ele depois transferir essa farofinha para uma travessa e vou colocar três colheres de sopa de chocolate em pó 50% mexeu isso aqui muito bem e agora vamos adicionar 160 ml de chocolate bem morno misturou até onde deu uma colher e agora é hora de colocar a mão na massa vamos dar uma sovadinha nessa massinha aqui de biscoito até que ela desgrude completamente da mão e fique assim super macia é bem rapidinho em outra travessa eu coloquei 300 gramas de creme cheese mas também pode ser nata 3 colheres de sopa de açúcar e algumas gotinhas de essência de baunilha vamos mexer isso daqui muito bem olha que creme delicioso que fica aqui eu forrei a minha bancada com um plástico por cima e coloquei aquela massinha de biscoito que nós fizemos com a ajuda de um rolo eu vou abrir essa massinha aqui em formato de retângulo vou colocar ela bem fininha porque eu quero que ela fique mais fininha mesmo vou só acertar essas laterais aqui porque eu quero que ele fique bem lindão lá depois agora aquele creme que a gente acabou de mexer lá vamos espalhar aqui por cima você pode usar a quantidade que você quiser aquelas raspinhas lá também que a gente acabou de tirar você pode fazer outras coisas com ele ou até bolinhas com ele comer fica maravilhoso espalhei completamente aqui vou usar uma espátula para ficar bem retinho e agora é só enrolar segurei nas pontas desse plástico que eu coloquei por baixo e é muito simples é só empurrar essa massinha aqui ela não quebra ela fica muito fácil de trabalhar então você não vai ter dificuldade nenhuma e fazer essa etapa agora vou aproveitar esse mesmo plástico aqui passar sobre ele levar no freezer por duas horas e eu levei gente no freezer só para que ele fique mais consistente e facilite na hora de cortar assim ele vai ficar mais firme não corre o risco de despedaçar mas fala sério olha a delícia que fica a gente essa sobremesa aqui é simples de fazer rápido não dá trabalho nenhum e fica incrível eu tenho certeza que você nunca pensou em usar biscoito assim espero que vocês tenham gostado e não esquece hein a gente sonha mas é deus quem realiza um grande abraço família tchau tchau